E aí, galera! Tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Birata Nascimento, e hoje a gente vai para a parte 2 da última aula. Bora lá? Nesse ponto, então, a gente vai falar dos pilares básicos que a segurança da informação traz. Aqui, a Cisco traz 3, que é a Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade, que é a tria de SID. Mais para frente, a gente vai ver uma outra que eu considero também uma parte muito importante, que é a Autenticidade. E daí a gente vai chamar de SIDA ou, como eu costumo colocar para os alunos, DICA. Mas mais para frente a gente vê todos eles. Aqui, a gente vai dar um enfoque específico no que a Cisco está colocando, que é a Confidencialidade, onde nós temos a possibilidade ou a necessidade de proteger informações de acessos de outros indivíduos que não sejam os donos daquela informação. Então, tudo que é confidencial de uma pessoa, ela deve ter acesso liberado somente para aquela pessoa. A gente pode também entender confidencialidade como privacidade. O segundo ponto seria a integridade, ou seja, aqueles dados que são daquele usuário, que estão disponíveis, que são confidenciais para ele, eles têm que se manter íntegros dentro de uma transação, dentro de um tráfego, dentro de um trânsito de informação. Então, eu posso acessar as minhas informações confidenciais, porque eu tenho acesso, porém aquelas informações também precisam estar íntegras, precisam ser mantidas iguais como elas foram criadas, ou só sendo modificadas por quem detém o poder daquela informação. E, por último, a gente tem a disponibilidade, que é o que? A gente pode acessar os nossos dados, os nossos dados têm que estar íntegros, e eles têm que estar disponíveis a qualquer momento. Então, a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Pensa que você tem um e-mail, você pode acessar o seu e-mail, você tem um login e a senha. Porém, naquele momento, você está sem internet. O seu e-mail, para você, ele está indisponível. Então, quando você não tem a disponibilidade de um serviço, houve uma quebra de um dos pilares da segurança. Então, os três que a gente tem aqui, os mais importantes, confidencialidade, o que é meu só pode ser acessado por mim. Integridade, o que é meu só pode ser alterado por mim e em qualquer transferência ou troca de informação. Ela precisa ser mantida do jeito que ela saiu. E disponibilidade, eu posso acessar esses dados, essa informação, a hora que eu precisar, a hora que eu quiser. A figura 2, ela traz aqui para a gente um exemplo de hash, de como criar, de como proteger uma informação ou de como utilizar o hash para algumas funções ou algumas funcionalidades. Nós vamos ter uma aula prática de hash. Então, aguarda aí. Nos próximos vídeos, a gente vai fazer uma atividade prática sobre hash. Criando o hash e verificando o hash. Aqui, então, tem um laboratório que solicita essa atividade prática. Algumas consequências que nós temos dessa violação de segurança. Aqui, nós temos cinco consequências principais, que é arruinar a reputação de você como pessoa ou da sua empresa ou da instituição, da organização que você representa ou trabalha. O vandalismo, simplesmente pelo fato de destruir alguma coisa. O roubo, a necessidade de obter alguma coisa para revender ou para utilizar em benefício próprio. A perda de receita, que é quando você sofre algum tipo de dano ou alguma consequência de uma violação de segurança, você pode perder credibilidade, você pode perder faturamento. E a propriedade intelectual prejudicada, que em cima de uma violação de segurança, você pode perder os direitos em cima de uma obra que você estava produzindo ou de alguma coisa que você criou, um livro, um disco, uma música, ou alguma coisa que você criou até um projeto de um carro, um projeto arquitetônico, qualquer coisa que seja de sua propriedade, de seu intelecto, da sua cabeça, e que foi roubada de uma forma indevida. Aqui, eu vou deixar para que vocês depois observem e leiam com calma alguns exemplos de violação de segurança. Então, existem alguns tipos de violações que aconteceram e a Cisco trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Para eu não ficar lendo, eu vou deixar para que vocês observem isso na plataforma diretamente. Mas, existem algumas ocorrências que foram listadas aqui. Um exemplo 1 aqui, falando da LastPass. Um exemplo 2 aqui, falando sobre uma empresa de brinquedos. Um exemplo 3 aqui, falando da empresa Equifaz. Então, tem aqui alguns exemplos de ocorrências que tiveram. E, se a gente procurar na internet, a gente vai encontrar diversas ocorrências de violação de segurança, problema, vazamento de informações. Então, aqui, a Cisco deixou para a gente 3 exemplos. Aqui, então, a gente tem um laboratório, que vai ser uma atividade prática que vai ser passada para que vocês executem o que foi roubado. Então, nesse laboratório, vai ter aí algumas análises de violação de segurança. Aqui, a gente vai falar de uma maneira bem superficial sobre os tipos de invasores. Na imagem, nós temos três tipos básicos de hackers. Lembrando que a palavra hacker, ela não significa de maneira direta como alguém do bem, do mal ou alguma coisa do tipo. Então, existem algumas denominações que a gente pode usar dentro do hacker. Então, eu acredito que uma forma bem interessante de a gente observar isso é que eu posso ter hackers de qualquer tipo. Então, um hacker é um estudioso, uma pessoa que sabe muito sobre uma determinada área. Falando em tecnologia, a gente pode colocar hacker como um guarda-chuva e, dentro dele, a gente colocar diversas denominações. Nós temos aqui três principais que a Cisco determina como White Hat, que são os hackers do bem, que é o chapéu branco. Os Gray Hat, que são os chapéus cinza, que são os suspeitos. E o Black Hat, que eles consideram como do mal. Então, tem algumas definições aqui sobre cada um deles. Lembrando que é uma definição pautada em cima de uma experiência da Cisco, mas que existem aí, como eu já disse, um guarda-chuva muito grande, que podem colocar aí outros termos e muito mais definidos para cada um desses tipos de pessoas que atuam. E a gente vai falar mais sobre isso nas futuras aulas. Nós temos aqui os amadores, que podem ser chamados de script kids ou de pessoas que têm pouco conhecimento, mas que começam a desvendar aí o mundo da segurança da informação. Nós temos os hackers, que aí a gente pode trabalhar o White Hat, o Gray Hat e o Black Hat, onde nós temos profissionais, ou nós temos pessoas com um grande conhecimento, que podem utilizar isso para o bem ou para o mal. E nós temos também aqui definido como hackers organizados, onde nós temos aí empresas de criminosos virtuais, hackers ativistas, terroristas e hackers patrocinados pelo Estado. Não só. Aqui são alguns exemplos de como a gente pode ter organizações que possam trabalhar em prol de algum objetivo específico, sem dizer aqui se são objetivos para o bem ou objetivos para o mal. São simplesmente pessoas com grande conhecimento que se organizaram em prol de alguma causa. Aqui nós podemos falar um pouquinho sobre as ameaças. E aí é interessante que nós temos ameaças internas e ameaças externas. Aqui nós temos os invasores, nós temos as externas, né, outside e as internas. Existem diversas determinações e definições para a gente trabalhar com isso. Mas basicamente a gente tem nos internos a maior efetividade de ataques bem sucedidos. Então quando nós falamos de invasores ou de ameaças internas, funcionários ou ex-funcionários, equipes terceirizadas, contratadas ou parceiros que são de certa forma confiáveis, a gente tem o maior índice de ataque acontecendo nesses internos. E quando a gente fala de externos, a gente tem todo o geral, que aí a gente tem os criminosos, os hacker ativistas, os terroristas, nós temos os espiões, né, a espionagem é uma coisa que acontece muito em empresas e aí a gente tem também a parte de segurança de informação. Temos os hackers, que a gente já falou anteriormente, o white hat, o grey hat e o black hat. E temos aquele primeiro item lá, aquele primeiro grupo, que são os amadores, que estão testando, estão tentando aprender ou estão brincando com tecnologia e acabam cometendo crimes, talvez na tentativa de aprender, talvez realmente querendo prejudicar algumas empresas. O que é então a guerra cibernética? Eu não vou passar esse vídeo aqui, né, eu peço que vocês assistam na plataforma, esse vídeo ele tem a transcrição, aqui vocês podem ver ele em português, na verdade ler a transcrição dele em português e assistir o vídeo em inglês. E aí ele dá uma explicação e mostra um pouco sobre a guerra cibernética, né, como que o mundo hoje, ele está diretamente ligado às redes e essas redes, gerando a busca por essas informações e aí essa guerra acontecendo. Países contra países, corporações contra corporações, grupos contra grupos, então existe aí uma grande guerra cibernética sendo travada, porque nós temos agora diversas formas, ferramentas e armas que podem ser utilizadas de forma digital, de forma a utilizar a internet como base, as redes como base. Então, podemos ter aí ações militares, ações governamentais, empresariais, então tem uma série de formas que estão acontecendo aí a guerra cibernética. Eu não vou me prender a ler o texto da Cisco aqui, mas a gente pode analisar isso de uma forma bem maior. O propósito, então, da maior parte das guerras é o domínio, o controle de um sobre o outro, né, o controle que nós temos aí de países sobre países, de grupos sobre grupos, empresas sobre empresas. Então, a ideia maior é você conseguir obter vantagem sobre o seu adversário, né, independente se são nações, se são grupos, se são empresas. A principal ideia, o propósito dessa guerra cibernética é ter vantagem sobre o seu adversário, o seu oponente. Aqui, então, a gente tem o resumo do capítulo, como eu disse, todo final de capítulo tem um resumo, né, então, neste capítulo a gente falou sobre algumas funcionalidades e características, motivos de demanda dos profissionais, falou um pouquinho sobre os dados das organizações, um pouquinho sobre quais são os profissionais, quais são as pessoas que podem atacar, algumas ameaças, um pouquinho dos pilares da segurança, confidencialidade, integridade, disponibilidade, e finalizou falando um pouquinho sobre a guerra cibernética e como que isso vem acontecendo cada vez mais no mundo. Beleza? Pessoal, então, é isso. Terminamos aí o capítulo 1. No próximo vídeo a gente vai trabalhar o capítulo 2. E espero que vocês estejam gostando do conteúdo, estejam entendendo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixem nos comentários, mandem pra mim por direct, por mensagem, da forma que vocês acharem melhor. Beleza? Espero que vocês gostem e espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau!